Oi, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal Moon, você quer mais um duelo e a gente quer ver aqui, né Yuri? Dessa vez é quadri-pack e triple-pack, cada um vai abrir três quadri e três triple e vamos ver quem vai vencer. E o próximo vídeo é o mais esperado, que é um produto que o Bruno não trabalhava, que ele não conseguia, agora ele tá conseguindo. Sim, é o kit pré-release de Reinada Arrepiante. E o que a gente vai fazer nesse aí? Vai ser mais legal, hein? A gente vai abrir e fazer um duelo. E vamos ver, acho que vai ser o final, vai ser o tirateima final aí do nosso duelo aí. É, vai ser o último vídeo, então fiquem atentos aqui no canal, não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e também ativar o sininho. E todos esses produtos que a gente tá abrindo aqui, vocês podem conseguir com o Bruno Poké Cartas, com 5% de desconto do canal Moon. Então é isso, vai lá no Insta e fala que veio do canal Moon, que você ganha 5% de desconto. E não esquece de ver os outros vídeos se tu não viu esse, hein? É. Se tu só viu esse, chegou agora, volta os outros três lá. É, chegou agora despercebido, assim, caindo aqui de paraquedas. Então é muito legal, estão muito legais, as cartas são muito bonitas. Sim, as moedas também, gostei bastante. Valeu, vambora. Bom, gente, estamos aqui começando e eu já vou começar mostrando as promos que estão lindas, por sinal. Esse FAMP foi do Triple Pack, né? É, o FAMP é do Triple Pack. E a gente gosta muito de promo, né, Yuri? Eu adoro, eu adoro. Ele é uma promo. E tem a promo do Morpico também, ó. Ah, Morpico aqui, deixa eu pegar aqui. Do Triple Pack também. Quem gosta de Morpico, ó, tá aí. E do Quadri Pack tem essa promo dos Nolex. Tem os Nolex e o Eevee, né? É, Golpo Decisivo e Eevee. Nossa, o Eevee eu vi um que tava com o Swill, sabe o que é? Aquela ondinha. Deixa eu ver se essa tem. Não, tava lá nos Quadri Packs. Eu vou achar essa. É uma ondinha no rolo, que ela tem, é muito frequente nas artes antigas. Tipo, o e... O pessoal de fora dá até mais valor. É mais caro uma carta por ela ter o seu no negócio, que é tipo assim, é uma ondinha no foil. Ah, eu sei. Eu sei qual que é. Eu já vi em algumas foils isso. Às vezes é imperceptível. É, só tipo assim, tu vira, tu dá uma olhada. Só que você tem que virar várias vezes. Eu vou te falar que eu vi numa Eevee. Bateu meu olho, porque tipo assim, eu ficava assim. É muito mais comum você ver nas cartas antigas. Sim. Pô, isso é muito lindo. Vamos tentar achar depois pra tu mostrar pra pessoa. Eu fico olhando demais. E são todas as cartas que vem... Todas as cartas... Todas não, assim. É... É aleatório, por exemplo. É aleatório. É aleatório. Tipo assim, uma mesma carta... Tipo, ah, todos os Snorlax vão ter? Não. Entendeu? Tipo, tu pode ver num Eevee e tu não vê mais. Pode ser uma parada assim muito rara do próprio Eevee. Caramba. É, a gente tem que valorizar mais isso, né? Bom. Vamos lá. Vamos lá. Dá quanto? 25 packs, né? De cada aqui. Ih, ó. Já comecei, hein? Isso. Já comecei. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Ah, não. Não, começou no negativo. Menos um ponto pra mim. Essa aí tá em tudo e qualquer lugar. Isso é o quê? Um cachorro, mano? Um cachorro dentro de uma cobra? Um cachorro. Isso não faz sentido. Eu acho que eles quiseram reproduzir uma anaconda. Pô, mas que rosto é esse? Ai. Não sei. Ó, dois Widow. Como assim? Seguidos. O mesmo? Sim. Ué, isso é muito erro. Não pode ser. Não é nem... Jesus. Isso aqui eu nunca vi. Eu já vi, tipo, ó, sair um Widow normal e um Reverso. Tá saindo agora, hein? Tem uma coisa aqui. Tem uma coisa aqui. Peonia. Nossa, que cabelo lindo da Peonia. Gente, curti muito o cabelo da Peonia. Vou colocar aqui. E mais um aqui. Zero... Zero hora. Zarude. 25 packs é quase uma booster box. Vamos ver se a gente vai chegar a quatro ultra raras ou mais. Tem que contar bastante com... Essa é a sorte, né? Com a sorte mesmo aqui. Nossa, essa é a cola veio. A cola veio no meio ainda, pra atrapalhar. Ai. E mais uma. Ah, um Beers. Um Beers. Um Beers. Ah, pega esses amuntes. Ah, tá. Ih, então tirou... Ah, tirou uma só. Ih, mais um. Que isso? Não é possível isso aí. 4 em 25, hein. Que isso, ele com certeza já venceu. Pô, não é possível. Tem que correr atrás aqui do prejuízo. Tipo, o pack é muita sócia. É. Eu não gosto de abrir também não. Mas tem uma vez que eu fui... Cara, o Cosby me engana muito. Tem uma vez que eu fui em Niterói que eu... Ia comprar a coleção de alguém e... Aí eu... Ah, vou comprar um triple pack. Aí eu tirei um Mewtwo desse. Tipo... Mewtwo da época 2X, né? Daqueles... Uhum. Daqueles... Aquele vermelho, que o fundo é vermelho. Aquele em pé. Só que na época não valia nada, né? Eu esqueci em pô, maneiro, mas... Agora, ainda bem que eu nunca passei ele. Ele tá lá na minha pasta até hoje. Fazendo uma grana... Tem coisa que a gente acha que não... É tipo Charizard, né? É, Charizard. Não, Charizard eu guardo, se viram risco. Tem que guardar. Charizard... Charizard não tem jeito. Charizard eu tenho 36. Acho que o que mais tem é esse aí. Ai, eu quero tirar mais uma. Nossa, eu quero tirar mais uma. Cara, só falta um pra mim. Ih, acho que você perdeu com certeza. Aham. Perdi. Será que tu abriu menos? Não sei. Vamos ver pela pilha. Vem aqui. Vê quantos códigos. É, os códigos, né? Vê pelos códigos. Se tu não deu nenhum, pode ser que algum pack desse aqui é seu. Sei lá que vai ter você. Não lembra se a gente deu outra leva de código pra ele? Dessa? Acho que não. Eita! Caraca! Ele ia ganhar de qualquer forma. É, ele ia ganhar de qualquer forma, gente. Isso aí é verdade. Pera aí, termina que eu ainda vou tirar mais uma. Pô, tem quatro. Caraca, você é bonita. Eu com a minha simples peone. Acho que tem como você ganhar, pera aí. Imagina, eu tiro uma gold. Ih, mais uma. Pô. Pô, não é possível, cara. Que isso? Ele ficou com todo esse tipo de papel. Ele ficou com todo esse tipo de papel. Que bom. Você ficou com todos. Meu Deus do céu. Vamos ver, vamos ver. Que vergonha. Vamos perguntar aqui. Pera aí que eu ainda vou abrir. Calma aí. Feliz do céu, Bruno. Sim. Mentira. Ah, não. Tá de brincadeira. Caraca, alternativa da Chance. Da Blissy. É a alternativa? É. Meu Deus do céu. Caraca. Será que eu ganhei essa? Não, pelo amor de Deus. Acho que até que vale mais que tudo. Blissy, alternativo. Manda aí no final. Pergunta aí. Vocês acham... Faz as contas aí. Quem ganhou, tem que ver. Não tem nem conta pra fazer, né, gente? Dá pra ver tudo? Dá, né? Dá. E essa eu acho que eu venci, hein? Caraca. Então é isso, gente. Estamos encerrando por aqui. Até a próxima. Tchau.